Eu fiz faculdade de música, eu acho muito estranho a faculdade de music business ou de negócios da música, a gente não tem uma tradução, mas um curso de music business é separado da faculdade de música. Acho que você tinha que ter essa matéria desde o ano zero da faculdade, que é como eu vou pagar boleto com o que eu faço. Nas outras carreiras eu tenho a impressão de que é mais fácil. Você é médico, você vai fazer residência, você vai fazer um estágio, já existe um caminho crítico. Muito bom, ou razoável, ou honesto. No caso da música, é muito comum, assim como nas outras profissões, a gente seguir o sistema, porque falta informação. Então, o que eu estou chamando de seguir o sistema? A gente segue a manada, a gente segue o modelo, como em todas as profissões, só que o modelo promédico é massa. Porque o cara faz residência, não sei o que, não sei o que, lá daqui a pouco, sei lá, em 10 anos o cara vira chefe da especialidade, chefe do não sei o que, sacou? Então, existe um caminho crítico ali, estouro. Sem contar que o salário inicial de um médico é bem diferente do salário inicial de um músico, saca? Ou era, porque essas coisas podem mudar e você vai ver aqui. No nosso caso, infelizmente, o caminho crítico é, ah, você vai ter que dar aula, ah, você vai tocar em barzinho. Quantos anúncios você recebe na internet sobre como ser um professor que ganha mais dinheiro? Basicamente, é isso o anúncio. Como ser um professor que ganha mais dinheiro? Como ser um professor de música? Como vender aulas de música e ganhar mais dinheiro? Sendo que existem centenas de outras possibilidades de ser músico. Então, sim, eu acho que falta informação. E o sistema que é criado para a gente, esse caminho crítico que é criado para o músico, é o pior possível. Porque ou você vai trampar em boteco, outro dia um amigo aqui do prédio, ele falou que gosta de ir num bar que tem aqui, num mall, num shoppingzinho aqui perto de casa. E ele foi lá e viu uma menina tocando e disse que a menina tocava bem, cantava bem. Ele é robista, né? Ele é um músico robista. Opa, desculpa atrapalhar. Você está gostando do vídeo? Então já deixa teu like. Você quer me ajudar? Deixa comentário. Você quer ajudar um brother? Manda isso aqui para ele. Compartilha. Se você gostou do canal, assiste mais vídeo, se inscreve e ativa a notificação. Tudo isso que eu estou te falando custa zero reais. Se você quiser ser músico de cruzeiro e quiser me ajuda, eu tenho uma mentoria. O link está aqui embaixo. Se você, de repente, estiver meio sem grana ou não tiver muita certeza se quer ser meu mentorado, não tem problema. Eu também tenho um livro como ser músico de cruzeiro e o link também está aqui embaixo. Beleza? Mas toca bem, saca das coisas. Então eu acredito no julgamento dele. Disse a menina toca bem, canta bem, repertório bom internacional. E aí perguntei para o do da casa. Ele frequenta a casa, frequenta esse bar há algum tempo. Quanto que vocês pagam para ela? E como é que é o esquema? Se eu não me engano, ela toca três ou quatro horas no dia que ela vai. E ela ganha, acho que, duzentos reais para fazer isso. Existem outras formas de fazer, de ser músico. Jeitos muito mais lentáveis e, enfim. Mas eu creio que falta informação. E a gente sempre é empurrado para esse lugar. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Não, não tem. Ótimo. Para esse lugar que talvez seja o pior possível. Outro dia escutei de um amigo professor de faculdade. Ele falou, ah, cara, você sabe. O que salva a vida da gente é o boteco. Cara, é que foi no telefone. Mas a minha vontade é de falar, velho, se orienta. Você é um professor de faculdade, cara. Como assim? Saca? Eu não escutaria isso da boca de um professor de engenharia. Eu não escutaria isso da boca de um professor de medicina. Do chefe da residência do hospital, sei lá, Albert Einstein. Sacou? Mas eu escuto isso da boca de um professor de faculdade. E eu sempre achei muito estranho a faculdade de música e o music business serem separados na maternidade, saca? Sendo que devia ser uma coisa só. E aí a gente não questiona também, né? A gente não questiona. Porque se você dá um pouco de sorte e você consegue um pouco de acesso a conhecimento musical, estou falando. Eu faço assim porque eu toco guitarra, toco violão. Você vai junto com a manada. Aí você vai para uma escola. Aí você vai, você está aqui em São Paulo, você vai para Tatuí. Aí você vai se ferrar para ir para Tatuí, porque Tatuí é longe do centro. E aí você vai precisar ter alguma grana para fazer isso. Senão não vai ser possível, mesmo que você seja bolsista. Você vai precisar que alguém banque isso. Talvez teus pais. Ou você vai para Emesp, ou você vai para o Projeto Guri. Estou falando de projetos que existem aqui em São Paulo, que salvam a vida da galera naquilo que concerne ao conhecimento musical, né? O problema é que ser um profissional de qualquer coisa não é só o conhecimento técnico. O conhecimento técnico é o mínimo. A gente parte do princípio de que você tem conhecimento técnico. Da mesma forma que a Gafisa parte do princípio que o engenheiro tem conhecimento técnico de engenharia. Da mesma forma que o Bradesco Empresas parte do princípio... Você entende? É a mesma coisa. É que a gente não é condicionado a pensar assim, de que música é uma profissão. A gente não é condicionado a pensar assim, de que música é uma profissão.